Olá, Cassiano me tem cura pelo abertura de mercado do Investir com Sim. Bom dia a todo mundo. São 8h33 da manhã do dia 15 de fevereiro de 2024, ainda no clima de carnaval, tudo muito devagar e sem muita coisa. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma o modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem. Ontem a gente teve o fato de que eu acabei não encontrando o que eu tinha falado do fechamento de sexta-feira, mas eu achei que estava nesse arquivo aqui. Era um fechamento misto e o fechamento de ontem negativo do portfólio, um abavoro sem sentido. Passando aos acontecimentos, a gente teve a B3 com queda de volume de negociação janeiro contra janeiro, esse janeiro desse ano, verso do mesmo período do ano passado, reforçando a continuidade de um risco percebido em níveis altos, o que eu não vejo como justificável ou racional, mas de qualquer forma a gente vai ver isso à medida que o tempo vai passando, se apaziguar, especialmente quando tiver o início da redução dos juros americanos, a galera começa a parar de viajar na história como um todo. Basicamente é isso. Certo, a gente está ainda em clima de carnaval, não tem muita coisa aqui para abordar, e se tiver durante o dia aparecendo, a gente tem o Reels. Vale aproveitar esse momento justamente para dar uma olhada nas análises do canal. A gente tem a semana que vem, começa a ter divulgação de resultado bem mais forte, a gente teve hoje a divulgação da Joélis Machado, que possivelmente será avaliada no final de semana. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no desespero de ontem, todos ativos do portfólio. E dúvida, dúvida estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a missa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos possivelmente aí no dia com Reels e Shorts. Valeu galera, beijão!